Olá, eu sou o professor Felipe da Cultura Inglesa. Esse aqui é o armário exclusivo da Unidade Morumbi. Ele fica aqui no nosso espaço cultural, onde acontecem as atividades de teatro. Então, nossos alunos desenvolvem o inglês não só em sala de aula, mas também fora dela, de uma maneira bem divertida e relevante para eles. Eu estou aqui em uma das nossas salas de aula. Quero mostrar para vocês o quadro interativo. A cultura inglesa investe em tecnologia de ponta. E o quadro interativo é uma ferramenta tecnológica muito bacana, presente em todas as nossas salas de aula, deixando as nossas aulas muito mais interativas, muito mais dinâmicas entre os nossos professores e alunos. Nossos professores que hoje são os mais qualificados, os mais capacitados no mercado de ensino de língua inglesa no Brasil. O nosso Multimedia Center, onde os nossos alunos podem acessar a nossa plataforma online de estudos. Eles podem também pegar revistas, livros, assistir os DVDs. É um lugar de estudo para eles. Fica aqui o meu convite da Cultura Inglesa Morumbi para você vir conhecer a gente e conhecer mais do que a gente tem a oferecer. Um grande abraço!